Sequência B. Verifique se os braços e as coxas estão perpendiculares. Joelhos e peitos pés à distância lateral das ancas. Mãos à distância lateral dos seus ombros. Se a sua condição o permite, deve dirigir os dedos das mãos para trás em direção aos seus joelhos, mantendo-os pulso à distância lateral dos seus ombros. Peito e face em frente. Inspire. Exagere a concavidade lombar e dorsal. Inspire. Movimento das costas para cima. Esvazie bem os seus pulmões. Sem ar, expanda o seu tórax. 2. Inspire. Peito e face em frente. Zona lombar e dorsal côncava. 3. Inspire. Costas para cima. Cabeça entre os seus braços e lombar e dorsal. 2. Inspire. Sem ar, expanda bem o seu tórax. 3. Inspire. Peito e face em frente. Exagere a concavidade lombar e dorsal. 3. Movimento das costas para cima. 4. Inspire. Exagere os seus pulmões. Expande o seu tórax. 4. Inspire. Peito e face em frente. Exagere a concavidade lombar e dorsal. 5. Inspire. Costas para cima. Cabeça entre os braços e lombar e dorsal côncava. 5. Inspire. Peito e face em frente. Exagere a concavidade lombar e dorsal côncava. 5. Inspire. Costas para cima. Cabeça entre os seus braços e lombar e dorsal côncava. 5. Inspire. Peito e face em frente. 5. Inspire. Peito e face em frente. Dirija os dedos das mãos em frente. 6. Glúteos sobre os seus calcanhares. Tronco fletido em frente. 7. Descontraia os ombros e o seu pescoço. 7. Estire os seus braços. 8. A partir do centro das axilas. 9. Mãos à distância dos seus ombros. Crie espaço entre os dedos das mãos. 9. Rosto em frente. 10. Inspire. Movimento o queixo junto ao chão em direção aos pulso. 10. Estire bem os cotovelos. 10. Abra o seu peito. 11. Face interna dos braços em frente. 11. Expire. Glúteos sobre os calcanhares. 12. Rosto em frente. 11. Inspire. 11. Movimento o queixo junto ao chão em direção aos pulso. 11. Estire bem os cotovelos. 11. Face interna dos braços em frente. 12. Róculas firmes. 12. Respire. 12. Respire. 12. Respire. 13. Respire. 13. Respire. 14. Respire. 15. Respire. 15. Respire. 15. Respire. 15. Respire. 16. Respire. 16. Respire. 16. Respire. 16. Respire. 17. Respire. 17. Respire. 17. Respire. 17. Respire. 4. Inspire, movimento o queixo junto ao chão em direção aos pulos, estire bem os cotovelos, abra o seu peito. Inspire, glúteos sobre os seus calcanharos. 5. Inspire, movimento o queixo junto ao chão, estire bem os seus cotovelos. 1. 2. 3. 4. 5. Coloque a polpa dos dedos dos seus pés no chão. Retire os seus joelhos, glúteos para cima em direção ao teto. Mantenha os pés à distância lateral das ancas. 1. Inspire, movimento a pélvis em direção aos pulos, face interna dos braços em frente. Alongue bem o seu pescoço, braços bem estirados, joelhos firmes. 2. Inspire, glúteos para cima. Ative bem os seus tornozelos, roda a bacia. 2. Inspire, zona pélvica em direção aos pulsos. Roda a face interna dos braços em frente. Alongue o seu pescoço. 3. Inspire, glúteos para cima. 3. Inspire, zona pélvica em direção aos seus pulsos. Roda os ombros para trás, alongue bem o seu pescoço. 4. Inspire, zona pélvica em direção aos seus pulsos. 5. Inspire, zona pélvica em direção aos seus pulsos. Ajuste a extensão dos seus braços. 1. Respiração profunda. 2. 3. 4. 5. Glúteos para cima. Assente os calcanhares no chão, estabilizando o seu Adho Mukha Svanasana. Levanta os seus calcanhares do chão, assente os joelhos no chão. Ajuste os blocos na segunda altura, à distância lateral dos seus ombros. Mãos sobre os seus blocos. Retome o seu Adho Mukha Svanasana. Ajuste bem a sua distância. 5. Uttita Trikonasana. Roda o calcanhar esquerdo 30 graus para dentro e inspire. Aí expire. Coloque o seu pé direito para a frente, entre as mãos. Alinhe o calcanhar direito pelo arco interno do pé esquerdo de trás, ou pelo dedo grande do pé esquerdo de trás. Ajuste agora o bloco direito à zona exterior do pé direito, na primeira, segunda ou terceira altura, de acordo com a sua condição. Inspire. Roda o seu braço esquerdo para cima, em direção ao teto. Inspire. Verticalize o tronco, estirando a sua perna direita. Mãos nas ancas. Certifique-se que as ancas estão alinhadas. Não coloque uma anca para trás e outra para a frente. Sinta o pé direito e esquerdo. Aperceba-se como solicita a varilha direita. Cóxis para baixo. Recolha a zona inferior abdominal. Inspire. Estire os braços lateralmente à altura dos ombros. Roda, de momento, as palmas das mãos e a face interna dos braços para o teto. Estire bem os dedos das mãos. Cotovelos ativos, afasta os ombros do seu pescoço. Mantendo a face interna dos braços dirigida para o teto, rode delicadamente as palmas das mãos para baixo. Não confunda palmas das mãos com braços. Palmas das mãos para o chão. Roda face à sua mão direita. Inspire. Localiza a anca esquerda, articulação com a sua femoral esquerda e direita. Foca a tensão na direita. Inspire. Estenda o tronco e o braço direito para a frente, paralelo ao chão. Ajusta a anca direita para baixo e para dentro. Mais, mais. Anca para baixo e para dentro. Mão direita sobre o seu bloco. Reajuste os dedos da mão para trás, se a sua condição o permite. Mão esquerda na anca esquerda. Queixe em linha com o seu externo. Tenha o cuidado de criar espaço entre a anca direita e a axila direita, controlando a ação do lado esquerdo, mantendo assim o lado direito e o lado esquerdo do seu tronco paralelos. Atenção, alonga a longa parte da frente do corpo e a parte posterior do seu corpo. Um, respiração bem profunda. Dois, três, quatro, cinco. Inspire, estire o seu braço esquerdo para cima em direção ao teto. Face interna do braço, dirigido para a parte da frente do tapete, assim como a palma da mão. Afaste bem o ombro do outro. Um, respiração profunda. Dois, estire bem as suas pernas. Cotelo do pé esquerdo atrás, dedo grande do pé direito em frente. Três, quatro, cinco. Estire bem os joelhos. Seis, rótulos firmes. Sete, oito. Inspire, expire, tronco em frente, mão esquerda no bloco. Reajuste o seu bloco direito. Calcanhar esquerdo dirigido para cima, pé direito ou lado do seu pé esquerdo. Reajuste o seu Adho Mukha Svanasana. Afaste bem os dedos dos pés. Estire a pele da sola dos seus pés. Inspire, abre bem o seu peito. Inspire, roda o calcanhar direito 30 graus para dentro. Inspire, pé esquerdo para a frente entre as mãos. Alinhe o calcanhar esquerdo pelo arco interno do pé direito ou pelo dedo grande do seu pé direito. Coloque agora o bloco esquerdo próximo à zona exterior do pé esquerdo. Na primeira, segunda ou terceira altura, de acordo com a sua condição. Inspire, roda o braço direito com movimento circular amplo para cima. Abra bem o peito. Inspire, verticalize o tronco, estirando a perna esquerda. Mãos nas suas ancas. Ajuste a rotação do cóccix para baixo. Sentindo a extensão das suas pernas, aperceba-se da ação diferenciada da perna direita e esquerda. Recolha a zona inferior abdominal. Inspire, estire os braços lateralmente à altura dos ombros. Face interna e palmas das mãos dirigidas para cima. Estire bem os dedos das mãos. Afaste os ombros do seu pescoço. Cotovelos ativos. Mantendo a ação firme nos cotovelos, rode delicadamente as palmas das mãos para baixo. Não comprometa a rotação dos seus braços. Face interna e os braços para cima. Cotovelos para o chão. Dirija agora a face à sua mão esquerda. Estabilize o pé direito atrás. Localiza a anca esquerda. Inspire. Expire. Estenda o tronco e o braço esquerdo para a frente, paralelos ao chão. Movimente a anca esquerda para baixo e para dentro. Sinta a anca esquerda bem para baixo e para dentro. Mão esquerda sobre o bloco. Se a sua condição permite, rode os dedos da mão para trás. Mão direita na sua anca direita. Ajuste bem. Rode o ombro direito para trás e para cima em direção ao teto. Queixe em linha com o seu externo. Preste atenção agora ao espaço entre a sua anca esquerda e a axila esquerda. Alonga esse espaço, controlando a expansão do lado oposto. Um. Abrindo o seu peito. Ajuste de forma diferenciada a ação dos pés no chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspire. Estire o seu braço direito para cima em direção ao teto. Face interna e palma da mão direita dirigida para a parte da frente do tapete. Afaste bem o ombro do outro. Rótulas firmes. Um. Dois. Alonga o pescoço. Três. Mantenha o queixo em linha com o externo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Inspire. Expire. Tronco em frente. Mão direita no seu bloco. Ajuste o bloco esquerdo. Roda o calcanhar direito para cima. Pé esquerdo. O lado do seu pé direito. Voltando ao seu Adho Mukha Svanasana. Ajuste a extensão dos braços e das pernas. Paras. Paras Votanasana. Calcanhar esquerdo. 30 graus para dentro. Inspire. Dedos. Do pé direito. Atrás da linha dos blocos. Expire. Alinhe o calcanhar direito pelo arco interno do pé esquerdo. Mãos nas ancas. Inspire. Verticalize o tronco. Estirando bem a perna direita. Ancas e ombros alinhados e paralelos à parte da frente do tapete. Sinta os pés firmes e sólidos. Tornozelos e joelhos firmes. Inspire. Movimento os braços paralelos pela frente do corpo, acima da cabeça em Urdhvastasana. Estire bem os dedos das mãos e dos pés. Recolha a zona inferior abdominal. Inspire. Tronco em frente. Mãos nos blocos. Rode bem a sua bacia. Dois. Inspire. Verticalize o tronco e os braços em simultâneo. Sincronize o movimento e a respiração. Inspire. Tronco em frente. Mãos nos seus blocos. Se necessário, reajuste a altura dos blocos. Rode bem a bacia. Zona lombar côncava. Alongue o seu pescoço. Estire firmente as pernas. Um. Joelhos ativos. Dois. Alongue a parte da frente do tronco. Três. Quatro. Pernas bem firmes. Cinco. Seis. Sete. Oito. Joelho direito semifletido. Rode o calcinha à esquerda para cima. Retome o seu Adho Mukha Svanasana. Estire as suas pernas. Ajuste os quatro pontos de apoio. Inspire. Aí expire. Calcinha à direita, 30 graus para dentro. Inspire. Pé esquerdo para a frente. Dedos do pé atrás da linha dos blocos. Mãos nas ancas. Aí expire. Inspire. Verticalize o tronco, estirando o seu joelho esquerdo. Ancas e ombros alinhados. Paralelos à parte da frente do tapete. Sinta os pés sólidos no chão. Tornozelos e joelhos firmes. Inspire. Movimento os braços pela frente do corpo, acima da cabeça em Urduvastasana. Recolha a zona inferior abdominal. Aí expire. Tronco em frente. Mãos nos blocos. Rode bem a sua bacia. Estire toda a coluna vertebral. Dois. Inspire. Verticalize o tronco e os seus braços. Sincronize o movimento e a respiração. Aí expire. Tronco em frente. Mãos nos seus blocos. Afaste os ombros do pescoço. Três. Inspire. Verticalize o tronco e os seus braços. Abra bem o seu peito. Sinta os pés estáveis e firmes. Inspire. Tronco em frente. Mãos firmes nos seus blocos. Reajuste a altura dos blocos, se necessário. Observe a diferença entre a ação da perna direita e esquerda. Afaste os ombros do pescoço. Um. Respiração profunda. Dois. Três. Quatro. Joelhos ativos. Três. 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 Inspire. Dobre suavemente o joelho esquerdo. Roda o calcanho à direita para cima. Inspire. P esquerdo lá no seu direito. Voltando ao Adho Mukha Svanasana. Afaste os ombros do pescoço. Ergo os calcanhares do chão. Dobre suavemente os joelhos. Olhe em frente. Inspire. Prepare-se para o Vinyasana simples de chão. Inspire. Lola Asana. Salve. Cruze as pernas. Mãos bem atrás dos glúteos. Assente os glúteos no chão. Estirando as suas pernas. Enfrente em Dandasana. Ponta dos dedos das mãos no chão. De um lado e de outro as suas ancas. Tranquilamente vai colocar a sua manta debaixo dos glúteos. Ajuste a sua manta. Reajuste os glúteos para trás e para os lados. Ponta dos dedos das mãos. De um lado e de outro as ancas. Costas bem verticalizadas em Dandasana. Movimento o tronco suavemente em frente. Retirando os blocos. Colocando os blocos do lado esquerdo ou direito. Reajuste o seu Dandasana. Variante Kramkassana. Inspire. Traga o joelho direito em direção ao tórax. Envolva com as mãos o calcinho à direita. Se necessário utilize um cinto. Inspire. Inspire. Tíbia direita paralela ao chão. Puxe o joelho para debaixo da sua axila. Mantendo a tíbia paralela à zona lateral do seu stigmat. Rode bem a zona inferior das costelas para a frente e para cima. Um. Ajuste bem as costelas do lado direito. Dois. Tris. Quatro. Costas bem verticalizadas. Não tome a zona lombar atrás. Cinco. Seis. Sete. Oito. Inspire. Inspire. Estique a perna direita bem para a frente e para cima. Ajuste a extensão do peito. O pé. Braços ativos. Perna direita para cima. Vá puxando a perna direita para trás em direção ao tórax e para cima. Um. Ombro para baixo. Não puxa os ombros às orelhas. Dois. Alongue bem o seu pescoço. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Inspire. Inspire. Dobre o joelho direito. Sola do pé direito no chão. Mãos sobre o seu joelho direito. Descontraia os ombros e o pescoço. Observe a sua respiração nasal e torácica. Inspire. Recoloque os dedos das mãos no chão de um lado e do outro das suas ânguas. Estirando a perna direita em frente. Voltando ao seu Dandasana. Alongue toda a coluna vertebral. Inspire. Expanda agradavelmente o seu tórax. Inspire. Tranque o joelho esquerdo em direção ao tórax. Envolva com as mãos o calcinha à esquerda ou utilize um cinto. Inspire. Inspire. Joelho esquerdo debaixo da sua axila esquerda. Tíbia paralela ao chão. Puxa o joelho bem para debaixo da sua axila. Roda a zona inferior das costelas do lado esquerdo para a frente e suavemente para cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatro. 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 Inspire. Aí spire. Estique a perna à esquerda bem para a frente e para cima. Ajuste a extensão do peito e do pé. Mantenha a perna esquerda passiva, braços ativos. Com a ação inteligente dos braços, vá puxando a perna esquerda para trás em direção ao tronco, mantendo as costas bem verticalizadas. Não tombe a zona lombar atrás. Um, ombros para baixo, alonga o pescoço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Inspira. Aí, expira. Assenta sólido do seu pé esquerdo no chão. Coloque as mãos no seu joelho esquerdo. Descontraia os hombros. Sinta a zona lombar ativa, os hombros passivos. Inspira. Aí, expira. Coloque a polpa dos dedos das mãos no chão de um lado e do outro das suas ancas. Estirando a perna esquerda em frente, voltando ao seu dandasana. Joelhos semifletidos. Coloque as palmas das mãos, dois palmos atrás das suas nádegas. Mãos à distância lateral externa dos ombros, ou junto com o tel das mãos. Os dedos das mãos dirigidos para trás. Peito para cima. Se não tem problemas cervicais, dirija a face em direção à parede atrás de si. Encegue os seus olhos. Descontraia totalmente o pescoço. Sinta o peito para cima. Mantenha a zona interna das coxas conscientes. Os dedos dos pés ativos. Um. Exagera com cavidade lombar e dorsal. Dois. Três. Expanda bem o centro do peito e a sua garganta. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Inspira. Verticaliza o tronco e a sua cabeça. Retomando o seu dandasana. Mãos de um lado e de outras ancas. Estirando as suas pernas em frente. Descontraia os seus ombros. Mantenha a respiração tranquila. E consciente. Preparemos-nos para o nosso Shavasana. Coloque os glúteos à frente da manta. E ajuste a manta na parte de trás do tapete. Por forma a que possa apoiar a sua zona occipital. Coloque os braços ao longo do corpo. Palmas das mãos dirigidas para baixo. Estire as suas pernas unidas. Tome consciência do corpo ajustando desta forma no chão. Primeiro. Roda a palma da mão direita para cima. Afastando o braço direito lateralmente. Uma, duas palmas. Descontraia o ombro e todo o braço direito. Observe a diferença entre o seu braço direito e o seu braço esquerdo. Roda agora a palma da mão esquerda para cima. Afastando o braço esquerdo. Uma, duas palmas lateralmente do tronco. Descontraia o ombro e todo o braço esquerdo. Aprecida-se agora da descontração agradável dos dois braços. Conscientemente, descontraia o joelho e o tornozelo direito. Deixando a perna direita tombar suavemente para o lado. Observe a diferença entre a perna direita passiva e a sua perna esquerda. Solta agora a coxa, o joelho e o tornozelo esquerdo. Apreceba-se da descontração das duas pernas. Contraia os dois glúteos. Empurra as varilhas suavemente para cima. E assente a zona sagrada e a zona lombar no chão. Solta os glúteos totalmente. Verifique a descontração do globo ocular esquerdo e direito por detrás das pálpebras encerradas. Sinta o seu corpo passivo e imóvel no chão. Inspire. 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 Expanda bem o centro do seu tórax para a sua inspiração. Inspire. 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 Expanda bem o centro do seu peito. Suspenda a sua inspiração. Inspire. Inspire. Expanda amplamente a caixa torácica para a sua inspiração. Inspire. Inspire. Aperceba-se da imobilidade do seu corpo. Syndrome-o. Inspire. Ou, durante alguns momentos, permaneça imóvel, em silêncio, observando todo o processo desacelerar do seu metabolismo interno. a sua respiração torna-se mais lenta e profunda aperceba-se da sensação de peso do seu corpo agradavelmente passivo no chão tome consciência de como o seu braço direito está passivo e descontraído no chão observe agora o seu braço esquerdo também passivo e descontraído no chão deixe-se envolver pela sensação dos dois braços no chão localize a perna direita aperceba-se da descontração da sua perna direita a descontração da sua perna direita a descontração da perna direita localize-se localize mentalmente a perna esquerda Tome consciência da descontração da perna esquerda, a descontração da sua perna esquerda, as duas pernas passivas no chão, glúteos, zona lombar, homoplata, coluna vertebral. Aperceba-se do contacto das suas costas passivas com o chão, pescoço, localize o ponto de contacto da parte de trás do seu crânio com o chão, aperceba-se do peso da sua cabeça sobre esse ponto, localize o seu rosto, tome consciência de como o seu rosto está passivo, liberta a pele superficial e profunda da sua face, descontai os músculos superficiais do seu rosto, e agora os músculos mais profundos internos do seu rosto. Garganta, centro do peito, umbigo, zona pélvica, perna, pé. Todo o corpo, agradavelmente passivo no chão. Deixe-se envolver nesta sensação agradável de peso do corpo no chão. A sensação do peso do seu corpo no chão. Tome consciência do movimento subtil e delicado, de expansão e descontração do seu tronco, sincronizado com a respiração. Siga a sua respiração, soltando mais e mais. 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 Amém.